Bem pessoal, olhando o cenário do InfoGripe, a gente fica preocupado, feliz em um aspecto e preocupado com o outro. Feliz porque a Covid realmente, tendência de queda aparece e agora começa a sumir depois de semana. Se a gente for olhar desde março, que o boletim passou a ser semanal, estava só subindo o caso de Covid, agora cai. Mas qual a notícia triste? Gripe, influenza, né? O vírus da influenza, né? E outros casos, se a respiratória em crianças sobem. E aí o que acontece? Por que eu fico preocupado nesse cenário? Por mais que a Covid esteja caindo, no inverno costuma aumentar. Número dois, né? Gripe também aumentando, onde as pessoas não estão se vacinando. A gente está com uma das piores taxas de cobertura da vacina da gripe, as pessoas não estão indo se vacinar no posto, né? A bivalente também está pior, desde que a gente começou a vacinação, a aderência das pessoas. Então as pessoas aderiram bem menos à vacina do que aderiram à Coronavac, à própria AstraZeneca, que foi a que mais vacinou aqui no Brasil. A aderência. Ninguém está indo tomar bivalente. Por quê? Por causa da falta de informação e falta de boa vontade das pessoas. Para mim não é que seja antivacina, nada disso não. É porque as pessoas encheram o saco. Só que eu digo para todo mundo o seguinte, doença não tem que encher o saco. Você não pode encher o saco de fazer seu check-up anual. Vai encher o saco. Não existe isso. Você tem que fazer, porque é isso que te protege. E a vacina bivalente, ela está comprovada que protege mais. Estudo de Israel, quase 70% em proteção de morte e de internação, um pouquinho mais que isso, né? Estados Unidos também, CDC norte-americano com a proteção. Estou falando proteção frente a quem se vacinou. Quem não tomou dose nenhuma aí é muito maior. Mas assim, quem não se vacinou com a bivalente e só tomou as doses iniciais lá com a vacina antiga, não está tão protegido quanto. Então, vocês que discutiram, ficaram preocupados, que estudaram qual é a eficácia, qual não é e tal da vacina, não faz lógica agora, no Brasil, que 80, quase 90% das pessoas foram lá e tomaram a vacina original. Agora, com a vacina que está melhor, protegendo contra a Ômicron, mais uma tecnologia mais apurada no sentido de proteger contra a Ômicron, comprovadamente mais eficaz. Vocês não ficavam discutindo? Ah, qual é a vacina mais eficaz? Eu recebia milhares de perguntas aqui sobre isso. Quero saber qual é, quero escolher. Agora a gente tem uma que é mais eficaz. E tanto que o governo norte-americano tirou as outras e só está deixando a bivalente da fase. E o que é que acontece? As pessoas não estão indo tomar a bivalente da fase. Deus é que sabe por que isso está acontecendo, né? Eu tenho algumas teorias, né? Para mim a teoria é falta de falar de coronavírus, não tem mais relatório diário, né? As pessoas realmente estão cansadas do tema, mas não tem jeito. Doença é assim, prevenção é assim. Não tem negócio de cansar, você tem que fazer o que é necessário para você. Tá bom? Por mais que eu entenda, que eu compreenda, eu acho um negócio muito, muito prejudicial para todo mundo. E a imprensa não está falando muito pouco sobre o tema. Na internet ninguém está mais falando sobre o tema. E a gente tem visto mais de 45 brasileiros todos os dias morrendo de Covid. Grande parte por não ter tomado a vacina bivalente, que é a que mais protege. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Vamos conscientizar pessoas. Vamos mostrar isso para as pessoas. Vamos orientar. Ah, Júlio, não confio direito. Bota no Google. Ah, o Google tem um monte de informação. Bota no chat de EPT, se você quiser, que está aí, público. A inteligência artificial, ele usa todas as informações. Bota lá para você ver da proteção da bivalente. É um negócio muito claro. Eu fiz todos esses testes, até para falar aqui para vocês, para ver como ele usa toda a informação da internet e tenta resumir. É assustador. Bota o risco. Qual o risco da vacina? Ele vai te explicar direitinho. Então não há lógica, nem inteligência humana, nem inteligência artificial. O que é que você seja, você justificar de forma científica não tomar a vacina bivalente. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Vamos lá.